Lido por Fritz de Anvito, no ano de 2010. A Mãe do Cativo Primeiro, ó Mãe do Cativo, que alegre balanças, A rede que ataste nos galhos da selva, Melhor tu farias, se a pobre criança Cavasses a cova por baixo da relva. Ó Mãe do Cativo, que fias à noite As roupas do filho na choça da palha, Melhor tu farias, se ao pobre pequeno Tecesses o pano da branca mortalha, Misérrima, e ensinas ao triste menino Que existem virtudes e crimes no mundo, E ensinas ao filho que seja brioso, Que evite dos vícios o abismo profundo, E louca sacodes nesta alma, Indo em trevas o raio da esperança, Cruel ironia, e ao pássaro Mandas voar no infinito, Enquanto que o prende cadeia sombria. Ó Mãe, não despertes esta alma que dorme Com o verbo sublime do mártir da cruz, O pobre que rola no abismo sem termo, Pra que há de sondá-lo, que morra sem luz. Não vês no futuro seu negro fadário, Ó cega divina que cegas de amor, Ensina a teu filho, desonra, misérias, A vida nos crimes, a morte na dor. Que seja covarde, que marche encurvado, Que de homem se torne sombrio réptil, Nem core de pejo, nem trema de raiva, Se a face lhe cortam com o látego vil. Arranca-o do leito, Seu corpo habitue-se ao frio das noites, Aos raios do sol. Na vida só cabe-lhe a tanga rasgada, Na morte só cabe-lhe o roto lençol. Ensina-o que morda, mas pérfido oculte-se, Bem como a serpente por baixo da chã, Que impávido veja seus pais desonrados, Que veja sorrindo mancharem-lhe a irmã. Ensina-lhe as dores de um fero trabalho, Trabalho que pagam com o putre do pão, Depois que os amigos açoitem no tronco, Depois que adormeça com o sono de um cão. Criança, não trema dos transes de um mártir, Mancebo, não sonhe delírios de amor, Marido, que a esposa conduza sorrindo Ao leito devasso do próprio Senhor. São estes os cantos que deves na terra Ao mísero escravo somente ensinar. Ó mãe que balanças a rede selvagem, Que ataste nos troncos do vasto palmar. Três, terceiro. Ó mãe do cativo que fias à noite À luz da candeia na choça de palha, Embala teu filho com essas cantigas, Ou tece-lhe o pano da branca mortalha. www.poeteiro.com Tchau. Tchau. Tchau.